E hoje nós estamos aqui no município de Piranhas para fazer uma abertura da parceria do Comitê de Prevenção de Queimadas. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer um crescimento a toda a população de Piranhas, da zona rural, da zona urbana, sobre as formas de evitar problemas na nossa energia. Em especial as nossas queimadas que precisam de ser acabadas em nosso município. Além dessa parceria, a gente está trazendo uma série de serviços aqui, como serviços comerciais. Todo tipo de serviço comercial hoje vai estar à disposição das 8h até as 16h, para que os nossos clientes possam vir, ter acesso aqui no Centro de Exposições Agropecuárias. A gente também traz o Programa de Eficiência Energética de Troca de Lâmpadas. Cada cliente pode trocar até 10 lâmpadas aqui, lâmpadas ineficientes, por lâmpada LED. A gente também traz o Programa de Troca de Geladeiras. Hoje a gente está trocando 30 geladeiras aqui, de clientes que foram pré-selecionados. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje nós estamos atendendo 30 famílias que vão ser trocadas de geladeiras. Vai ser mais de 3 mil lâmpadas. Então isso é muito importante para o nosso município. A gente está muito feliz que a irmã conseguiu esta geladeira. E agradecer a todos que estão envolvidos nesta obra. Para mim é algo de grande alegria mesmo. Gratidão a Deus a tudo. A Enron realmente, eles procuram fazer os trabalhos na técnica, usando para que esses serviços não sejam provisórios, mas que eles permaneçam para um bom tempo entre nós. A empresa está promovendo todo um trabalho de identificação dos problemas, diagnóstico deles e procurando melhorar a cada dia o trabalho e a prestação de serviço. Isso para nós é motivo de alegria e de saber que a parceria está dando certo e que os produtores rurais estão sendo bem atendidos.